Tenho sofrido bastante Sou igual lua minguante Que brilha só na metade Esse martírio constante É a minha realidade Distância não é defeito Mas vivendo desse jeito Eu vivo contra a vontade Faço noites acordado Só pensando no meu bem O nosso encontro marcado É complicado também Só no domingo ou feriado São tempos que a gente tem A dor que eu tenho passado Não desejo pra ninguém Eu moro em Minas Gerais Ela mora em Goiás Se eu não vou Ela não vem Eu só veio uma saída Pra acabar com o sofrimento Profondo a minha querida Pra marcar o casamento Nós vamos mudar de vida Este é o meu pensamento Nosso amor Nosso amor é sem medida Mas não traz contentamento Nós iremos Nós iremos nos casar E nunca mais separar Este é o nosso Este é o nosso juramento É o nosso juramento É o nosso juramento É o nosso juramento